Nunca mais vou dizer Morte é repetida Se morrer é quebrar A repetição Coração a bater Vida é repetir E a onda A bater A repetição O existir Vem depois de obedecer Há uma voz Um comando de criar A palavra de Deus Está fixada em mim Eu fui convocado a ser Resposta à voz de Deus Não vem da vontade De existir Não há existir Sem obedecer Vou viver Repetir O que Deus pede Como o sol A nascer Está repetido O você é Precede o eu sou E o dever Antecipa-se do ser A palavra A palavra de Deus Está fixada em mim Eu fui convocado a ser Resposta à voz de Deus Não vem da vontade Não vem da vontade De existir Não há existir Não há existir Não há existir